Música Esse é um gavião ato de telha, o nome carinhoso é Gaia. É uma ave linda, gente, linda. Ela está em treinamento, por isso ela usa esse fiador. Olha aí, já foi. É uma sensação incrível. A escola de Falcoaria funciona dentro aqui da Fazenda Radical. E o Rio Vânio é o biólogo que montou essa escola e que acompanha essas atividades para o turista. Na verdade, eu perdi o medo hoje de tocar nesse bicho, viu que eu limpei o biquinho da Gaia. Mas fala um pouquinho mais, é dócil? Como é que vocês treinam? Como é feito esse trabalho de treinamento aqui? Na realidade, a ave de rapina não é tão má como as pessoas sempre imaginam. A fama é maior. A fama é bem maior. E elas fazem um papel muito importante na natureza e fora dela. E no nosso caso aqui é a interação animal assistida. Como vocês mesmos fizeram, uma ave teoricamente selvagem, vir lá da natureza e pousar no seu punho. Porque ela quer. Não só porque você tem um alimento que ela possa se satisfazer. A gente percebe que ela é bem ativa, ficou ligadinha ali. Ergueu o braço e ela já chegava, né? Ela já chegava de lá e vem. É um gavião asa de telha, certo? Ela tem quatro meses. A gente procura trazer o máximo de aves possível aqui para a escola, para que as pessoas que interagem com as aves, elas vão conseguir ver outras espécies diferentes. Quantas espécies tem aqui na escola? Que aves? Nós temos falcões de coleira, a coruja suindara e o gavião asa de telha, agora. O visitante pode tirar fotos com essas aves? Perfeitamente. E a partir de que idade vocês começam a treinar esses animais? Essa é uma pergunta bem específica, porque cada animal tem a sua índole, tem o seu gênio e cada um é um específico. E nós começamos a respeitar isso para a gente poder treinar. Bom, essa tem quatro meses e meio e já está treinando. Ela começou com quanto tempo? Ela começou há 20 dias atrás. Nossa, é super suave. Gente, é fenomenal isso. Gostou da experiência, Pedro? Eu gostei, mas a gente notou que tinha uma linha branca durante... E a linha condutora, né? Explica para a gente por quê. Aquilo é um fiador. É um cabo de segurança para evitar que a ave possa se machucar, possa se desvencilhar do foco dela. E aí dá um certo trabalho para a gente conseguir recuperar ela de volta. Uma ave de rapina não é um animal de estimação, não é brinquedo. Você tem que ter o respeito e o cuidado que você teria pelo seu próprio filho. E é o que nós passamos para as nossas aves aqui. Todas as pessoas que nos visitam sentem isso, graças a Deus. Cuidado que vocês têm esse respeito, né? Então, aqui na Fazenda Radical, gente, onde você encontra a escola de falcoaria, é interessante você vir para conhecer, porque é um trabalho sério, onde é respeitado o animal, onde ele tem todas as condições de saúde, de cuidados, né? Que precisa e merece, né? Afinal de contas, é uma vida. Tchau, menina. Prazer, gente. Ó, gostei de você. Como diz lá no APTV, super beijo para você. Obrigada, viu, querido? Adorei, sucesso. Gostou, Pedro? Muito demais, muito. Então, olha, é o seguinte, eu vou te convidar para vir para Monte Verde, essa cidade linda aqui, mineirinha, um lugar maravilhoso, uma natureza exuberante que você, com certeza, vai gostar, né, Pedro? Não desgruda desse sofá, porque a gente já volta. É rapidinho, tem mais APTV. Até já!